Sabe por que todo bolsonarista não gosta nem de estudar nem de trabalhar? Porque na meritocracia bolsonarista basta namorar a filha da Michele pra ganhar um carguinho comissionado sem precisar sequer fazer uma prova de concurso público lá no gabinete do Jorge Seife, aquele antigo secretário da pesca beijoqueiro do Bolsonaro. E não para nele não. A Michele também já pendurou um irmão aqui no estado de São Paulo no governo do Tarcís, ganhando quase vintão por mês. E o Tarcís, inclusive, tentou pendurar o cunhado também, mas a lei antinepotismo fez ele tirar. E não para por aí. O filho 04 do Bolsonaro, que aos 25 anos começou a estudar direito, também já ganhou sua boquinha de R$ 9.500,00, também lá com o Jorge Seife em Santa Catarina. Está lá curtindo as belas praias de Balneário Camboriú, sempre curtindo com nossos dinheiros, sem precisar passar num concurso público, nada. E não para por aí. A própria Michele Bolsonaro garantiu sua boquinha com o dinheiro do fundo partidário, que nós pagamos lá no PL, ganhando a bagatela de R$ 33.700,00, que ela diz que nem é tanto assim. E não para por aí. E até o próprio mito está aí pendurado nas tetinhas públicas, faturando cerca de R$ 100.000,00 por mês. Além de todo mundo da família estar pendurado, ele também faturando cerca de R$ 100.000,00 entre pensões, aposentadoria, e um salário até agora para não fazer nada no PL, pago com fundo eleitoral, que adivinha quem paga? Você. É isso, gente. Esse povo fala muito iniciativa privada, Estado mínimo e outras coisas, mas é mínimo para você, para não oferecer serviços de saúde, educação, trabalho e outras coisas de qualidade para você. Mas para eles é máximo, eles sorvem, se agarram nas tetas do nosso país com toda a força. Há já visto que os demais filhos também estão todos pendurados, em cargo de vereador, deputado e senador. E você que paga toda essa conta, o que pensa a respeito? Deixa aqui o seu comentário, é importante a gente saber o que você pensa. Compartilhe esse vídeo para todo mundo saber como de fato age esse pessoal da direita que fala uma coisa e faz outra. E não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.